Fala galera, quem fala aqui é os gamers Estamos aqui com mais um vídeo Esse aqui 250 de orokinano Vai deixar o like Se inscreva no canal Espera Espera Já volto com vocês, só vou fazer uma coisa ali Pegar o fone de ouvido, tá galera? Não vão ouvir o... O... O jogo Não, o barulho do jogo, o som do jogo Já volto com vocês Galera, voltei aqui, fui buscar o fone de ouvido Vocês não estão escutando o barulho do jogo Desculpa aí, tá? Não consigo voltar Que eu acho melhor com fone de ouvido Boa aí Você não tá... E eu vou ficar mexendo a mão o tempo todo assim, ó Na câmera Me desculpa aí Não tenho certeza se você não tem culpa, né? Eita Que isso? Ou não Ou talvez eu não faça isso Mano, eu vou olhar pra cá, pra câmera Mil... Desculpa, você tá bom? Pê, 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 pê Pê, pê, pê Toma Red shot Eu acho que eu roubei o fio do cara Ai, ai, ai Que que é isso? Eu acho que é aquele cara, galera Olha aí Pra batalha de novo, galera Melhor eu colocar aqui, que vocês já estão acostumados, né? Vocês já estão acostumados aqui? Fui 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 Fui, o negócio aqui, ó Lazy, lazy Ai Seção kit Agora sim Melhorou meu colete e minha vida Vou ter um pouco os kits desse daqui M411 E... Ah, mataram a mim Ou será que não? Achei Toma, red shot Vou usar mais um kit Porque vai melhorar meu colete aqui Vou mexer com esse dedo aqui, ó Pera, pera, pera Deixa só vinho aqui, galera Meta o bala mesmo, né? Deixa vinho, deixa vinho Aham Toma melee Olhos 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 Uma tem ali também Uma ali, ó Galera, fomos nem muito boas Não vejo se eu consigo mais um zoom Eu consigo dar um mapa aqui Ai, que fofo Olhando mais pro aqui A partir de hoje eu vou jogar assim pra vocês me verem Ai, tomara que eu não morra Ah, me matou o cara Vou ver Quem matou mais Eu, meio que matei mais Nossa, que legal, tô com mais pontos Ah, lá, lá, lá Tô com mais pontos, galera Eu vou ficar aqui de novo Ai O cara tá onde, galera? Aqui, ó Que? Não foi nada Meu Deus, galera O cara me matou muito rápido Vamos lá, vamos lá Cadê? Achei um aqui, ó Não foi não Será que eu vou pegar o M4A1D? Pegar, né? É Eu tô juntando dinheiro pra comprar o M4A1D, sabe? Não quero aqui, ó Tem cara aqui, ó Tem cara aqui Ai, eu tô na área dele, galera Eu tô na área dele Ai, ai Ai Ah Você me matou É aquele que me matou mesmo, galera Vocês lembram? Ainda tem 37 kills Esse Deixa aqui Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tsh Miami 5, 4, 3 Bum, ganhando Vitória, galera Vamos em mais uma, bora Vamos chegar na outra partida Já, já Relato com vocês Ai, não Bora parar disso Galera, volta aqui Entrei em outra partida Só que veio no mesmo mapa, galera Não era pra vir no mesmo mapa Não Eu vou vir pra cá Que vai ser eu subo na área deles de novo Não é não, galera Tentar subir Eita O cara já matou da nossa equipe O cara da minha equipe já matou O cara ali Galera Eu vou fazer igual o vídeo anterior Que eu postei, né Vou matar os caras de faca Tu vai levar pra casa Pei 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 Toma Ele mandou tu Se meter com a gente Não tem ninguém aqui, velho Ai, eu percebo que eram inimigos Os caras de um amigo Ai Nossa, ele tinha jogado bomba Galera Ele tinha jogado bomba Pera Tem ninguém aqui Au É aquele que era que me matou Não Ai, ai, ai Vou melhorar meu colite E minha vida Ai, meu Deus Que é isso Agora sim Mano, cadê os caras Eu não tô me dando Matei finalmente, né Os caras só tão me dando Caco Eu vou invadir a área deles, galera Galeras Vou ficar ver Ai, meu Deus Ah, meu Deus Eu sei que Eu te quero ver Vai na rua Eu não tinha matado ele, não O cara foi Na pele A menina ruim, mano Eu não tinha matado ele Não é, não Eu Tonhão Ela jogou ele de tonhão, Gabriel Tonhão Nossa, ela tá quieta, galera E eu tô quase morrendo Eu vou ficar aqui na área deles Tem um cara vindo aqui Gabriel, você estudou pra prova de amanhã? Estudei Estudei? Eu comecei a outra parteira aqui Não, foi a outra parteira não Nós estamos de quantos pontos? Agora ele tá mudando Ai, os caras tão me parado ali Parece que tá se beijando, eu acho Vou ver se tem outro cara ali Tem, tá aqui Não consegui matar ele Au, au Tomei duas pedradas Olha a pedra Olha, surgiu o sol, o urso aqui No aleator Aleator Pera Toma Eu só vou ficar aqui, galera Tem que ficar se mexendo, né, galera? Não pode ficar paradão Você leva um capão Rimou Tom, 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 tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom Se a gente não ganhou Tom, tom, tom Ganhamos Ganhamos Ai Nossa, não ganhamos 1.723 Ah, eu fiquei em terceiro lugar Ah, meu Deus Então, galera, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like Deixa o joinha Se inscreve no canal, valeu Valeu Meu parceiro